A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Momento de fé Chegou até você Com a esperança Nova Era TV Meu irmão, minha irmã Programa Momento de Fé em sua edição semanal Que chega até você, prezado telespectador Que semanalmente nos acompanha E através desse programa renova o seu compromisso Em lutar, promover a vida Dom precioso de Deus Nesta semana nós estamos de corações abertos E nos preparando para viver No próximo domingo A 27ª Festa Diocesana das Tentas Recuperar a sua história O caminho percorrido E nós como Igreja Diocesana Sentimos no coração e com os pés na missão O desejo de construir De continuar sempre mais esta caminhada Fruto da história Feita por muitas mãos e muitas pessoas E hoje nós recebemos aqui no nosso programa O Padre José Roberto Moreira O Padre Roberto E nós vamos te ajudar a reconstruir A recordar E neste bate-papo que o programa Momento de Fé ajuda A vivenciar o que significa para nós A festa das tendas enquanto povo serrâneo Seja bem-vindo Padre Roberto E ao programa Momento de Fé Muito obrigado Obrigado pela oportunidade de estar aqui Compartilhando da vida, da história Desta memória agradecida Da nossa querida Festa Diocesana das Tendas A Festa das Tendas Ela recupera Já podemos dizer Porque já tem uma trajetória histórica, né? Sim, exatamente Ela recupera um projeto Que nasceu e Vamos assim dizer Sustenta a evangelização na região serrana O que que isso nos ajuda nos dias de hoje a compreender, né? Acho que podia dizer para nós Como é que nasceu a Festa das Tendas E depois esse aspecto É sempre importante a gente lembrar que Memória não é uma vaga lembrança Há duas dimensões importantes nessa palavra memória É a palavra recordação Que significa fazer voltar ao coração Então acho que neste ano vocacional A gente está sendo convidado Convidados e convidadas Também aqui neste programa A reaquecer Reaquecer os nossos corações na missão Então Memória tem a ver com Fazer voltar ao coração E memória tem a ver também com Reacender o desejo Então não é apenas um olhar para o passado Mas é uma projeção daquilo que nos sustenta no presente E nos leva para um horizonte de esperança Então a Festa das Tendas Ela surgiu de uma forma muito simples Aqui na nossa região Na nossa diocese Em 1997 Quando nós celebrávamos O ano bíblico Diocesano Então podemos voltar lá para o final Da década de 90 Esse ano bíblico Foi um grande pichirum Que aconteceu em toda a região De animação das escolas bíblicas E não dá para a gente lembrar desse pichirum Sem lembrar de Maria Suave Uma missionária italiana Que esteve conosco por 20 anos E ela fez esse trabalho então De animação Da palavra de Deus Na vida e na Bíblia Em todas as nossas comunidades No final deste ano A gente discutia Como vamos fazer assim Um encerramento do ano bíblico E aí surgiu a ideia De ir à Bíblia A palavra de Deus contida na Bíblia E encontrar lá Uma festa Que fosse uma festa de alegria De ação de graças Uma festa que fosse de memória E encontramos então A festa das tendas Que está presente na tradição judaica Ainda hoje O povo judeu ainda hoje celebra A festa das tendas No mundo judaico E esta festa então Nos animou Para concluir O ano bíblico Diocesano Com um lema muito interessante A palavra de Deus Faz o sonho do povo brilhar E de verdade O que a gente viu No ano bíblico foi isso Foi o sonho do povo serrano Brilhando Pela partilha da vida E da Bíblia Nas escolas bíblicas Que se multiplicaram A partir de então Em nossas comunidades Provavelmente muitas pessoas Que estão nos Nos vendo Nos ouvindo Estão lembrando Desse tempo Tão Tão favorável Que foi O tempo da graça De Deus Então A festa das tendas Ela Surgiu na Diocese Para celebrar o ano bíblico E também Para nos inserir Nesta grande Caminhada Do povo da Bíblia Com a festa da palavra A festa da aliança A festa da partilha Então Não tem como Falar da festa das tendas Sem ter essa memória Agradecida E aliás O Fabián Que está aqui Ele Transformou esse lema A palavra de Deus Faz o sonho do povo brilhar Numa canção E foi assim Tomando um chimarrão Lá no bairro Ipiranga Que a gente começou a pensar Mas Temos que pensar alguma coisa E tal Daí veio uma canção Do João Bosco Vida é fazer Todo sonho brilhar Papel Maché É o nome dessa canção E aí A partir dessa Inspiração Da música popular brasileira E da inspiração Do Fabián Então Este lema Virou uma canção Que hoje Todas as nossas Comunidades cantam Você mesmo lembra Esses dias lá em Piurras A gente pediu O povo cantou E eu pedi Olha o Fabián Tu não Tu não vai cantar Tu só ouve E foi comovente Aquele momento Toda a comunidade Cantando A canção Desde 1997 As nossas comunidades Os nossos grupos De família A chão da nossa evangelização Celebrando a palavra da vida E a palavra da Bíblia Contida na Bíblia Comungam Desse desejo De transformar A vivência comunitária Da festa das tendas Né Padre Roberto Num jeito de ser igreja Ainda hoje Exatamente E é sempre bom lembrar Que essa motivação Nos recorda também O sentido Da palavra de Deus Que está na Bíblia Eu Assim não tenho Nem o receio De dizer Que se não for Para fazer O sonho Do povo O sonho Das pessoas Brilhar Não é palavra De Deus Então isso é muito Importante Para todos E todas nós Especialmente as pessoas Que vem da tradição Judaico-cristã E também Nas outras Tradições religiosas A palavra de Deus Só é a palavra de Deus Se ela faz O sonho Das pessoas Brilhar Quando a palavra de Deus É usada Para amedrontar Para justificar Violência Para justificar A guerra Veja o tempo Que a gente está Vivendo Impressionante Que o primeiro Ministro de Israel Faz poucos dias Usou um texto De Isaías Para justificar A guerra Para justificar O massacre O genocídio Do povo Na faixa de Gaza Então De verdade Isso não é Palavra de Deus É a apropriação De uma palavra Que está na Bíblia Para justificar A violência A morte Então Se não faz O sonho Do povo Brilhar Não é Palavra de Deus Então é importante A gente ter presente Isso Quando a gente faz A memória Da palavra E da festa Agora Recordei 1997 98 99 A igreja Vivia a preparação Do jubileu Era o trido Não é Exatamente Jubileu do ano 2000 Perfeitamente Ano que vem No próximo ano Nós somos convocados A um novo jubileu Exatamente 2025 Novo jubileu O Papa Francisco Já convocou Toda a igreja No mundo Isso Para a gente Viver esse caminho Também De ação De graças De jubileu Nós estamos Hoje Trazendo Esta memória Agradecida Da festa Diocesana Das tendas Que Para nós Acontece No próximo domingo Na região pastoral Mas sobretudo Na comunidade paroquial Nossa Senhora Dos Campos Em Correia Pinto E Padre Roberto Nos ajude A olhar Um pouquinho A dinâmica Da festa Das tendas Nós já Trouxemos A recordação A inspiração Bíblica Mas a dinâmica Das tendas Exatamente O projeto Da festa Das tendas A dinâmica Da festa Ela aponta Para um horizonte De Ser igreja E de ser Sociedade Então O fato De a gente Poder se encontrar Na gratuidade Na simplicidade Cada um Levando Algo Do que tem Na sua comunidade E colocar isso Na partilha Nas tendas Num espaço Que é provisório Que se monta Para aquele momento E que se desmonta Na provisoriedade Da vida Então nada é Uma fortaleza Como diz o Papa Francisco Ele tem uma palavra Muito interessante Sobre a festa Ele diz assim Não sobre a festa Das tendas Mas sobre a igreja Como tenda Ele diz assim Eu sonho com uma igreja Que não seja uma fortaleza Eu sonho com uma igreja Que seja uma tenda Tem uma outra expressão dele Que diz assim Eu sonho com uma igreja Que seja Uma espécie de hospital De campanha Em tempo de calamidade Isso ele falou No tempo da pandemia Para desafiar a igreja Justamente para sair Das suas seguranças E socorro Das pessoas Que estavam Fragilizadas Doentes Empobrecidas Sofrendo Então esta É a realidade Que se propõe A festa Então a festa Apresenta um projeto De uma igreja E de uma sociedade De portas Sempre abertas Sem exclusões Sem excluir ninguém Onde todos e todas Têm O seu espaço Nós estamos Recuperando E nos preparando Com o programa De hoje Para celebrar No próximo domingo A festa de Ocesana Das Tendas Neste programa Momento de Fé Vida e Bíblia Voltamos em seguida Festa das Tendas Vamos celebrar Chegou a hora De se encontrar Vida e Bíblia Em grupos de família Somos igreja Do pão da partilha Festa das Tendas Vamos celebrar Chegou a hora De se encontrar Vida e Bíblia Em grupos de família Somos igreja Do pão da partilha Nós estamos apresentando A edição semanal Do programa Momento de Fé Esse programa Como um itinerário De informação Mas sobretudo De formação De nossas comunidades De nossas lideranças Que constituem A força viva O dinamismo Sobretudo também Neste ano vocacional Em que com os corações Ardentes E os pés na missão Nós nos sentimos Igreja E somos igreja Em saída E a festa das tendas Nós falávamos Há pouco Da dinâmica dela Como é que ela Se constitui A partir da gratuidade Da partilha Da vivência Real De todos aqueles Aquelas que se encontram Embaixo da fragilidade Das tendas Perfeitamente É isso Então Eu Assim na minha Perspectiva Eu acho que Quem Quem vivencia A festa Eu tenho a graça De ter Celebrado E vivenciado Todas as festas Então esta é A vigésima Sétima De uma De uma sucessão Histórica De várias Várias festas E o que que eu Posso assim Dizer E o que que as pessoas Provavelmente Vivenciam Primeiro Que é possível Uma igreja Diferente Daquela que está Posta Aí Em vários Espaços Também aqui Na nossa Na nossa Diocese Uma igreja Que seja Simples Seja despojada Bem ao gosto Do evangelho De Jesus É um retorno A prática De Jesus Das primeiras Comunidades Uma igreja Que seja Mais tenda E menos templo Uma igreja Que seja Mais mesa E menos altar Uma igreja Que seja Mais serviço E menos poder Uma igreja Que seja Mais sinodalidade Mais caminhar juntos Do que Hierarquia É aquilo Que dizia Antes Uma igreja Que seja Hospital De campanha Para socorrer Todas as pessoas Fragilizadas Sem nenhuma Exclusão Mas isso também É um projeto De sociedade Não é só Um projeto De igreja É um projeto De sociedade Então pensamos Uma sociedade Justa Fraterna Solidária Pacífica Uma sociedade Onde Todas as pessoas Tenham o seu lugar Um mundo Onde caibam Todos os mundos E a festa das tendas Também aponta Para um horizonte De uma cidadania Planetária Eu diria No sentido De que a gente Assume a festa Na perspectiva Do cuidado Com a casa comum No decorrer Da festa Eu tive assim A oportunidade De estudar Chegou um momento Em que se discutia Bom, a gente faz A festa E o que a gente faz Com os resíduos Sólidos Do final da festa E aí começamos A motivar As pessoas A trazer De casa O seu prato A sua caneca Os seus talheres Então Você vê uma festa Que reúne Quatro Cinco Seis mil pessoas E no final Tu não vê Nada de lixo Diferente de outras festas Que a gente vê Que são montanhas E montanhas E lixo Mesmo que seja reciclável Então Também tem esse aspecto Do cuidado Na relação Com as pessoas Mas também Do cuidado Com o planeta Terra A nossa A nossa casa E a nossa causa comum Então A festa As tendas Tem essa perspectiva Também De nos tornar Cidadãos E cidadãs Do planeta Do cuidado Com a vida Do planeta Então vejam Não é só uma festa Que apresenta Um projeto De comunidade De igreja De vivência Cristã Mas é uma Uma festa Que nos apresenta Um projeto De sociedade Um projeto De cidadania E por isso Ela tem assim Uma grande Uma grande relevância Eu diria Não só para a igreja Mas também Para a sociedade Aqui Na nossa região Você trouxe Indicadores Uma igreja Sociedade justa Fraterna E solidária Isso Isso nos remete Ao nosso jeito De ser Igreja Na região serrana Exatamente E a gente pode Perceber Que ainda Nós somos O povo serrano A partir dessa Evangelização Que vem Então dessa História De vida Perfeitamente Então tem a ver Com a história Da Bíblia Tem a ver também Com a história Da nossa região Porque A gente se pergunta Por que a festa Das tendas Caiu Tanto no gosto Popular Porque de verdade Ela recupera A nossa Antropologia Histórica Veja O povo Da nossa região É um povo Que gosta Muito De se encontrar De fazer festa É um povo Que tem muito Presente Essa questão Da entreajuda O Pichirum Então você vê Por exemplo As festas Do divino Nas comunidades De raiz Raiz africana Também aqui Na nossa região Você vê as festas De carneação Que são muito comuns Ainda hoje Que resistem ao tempo As festas De partilha Da tradição Do contestado Aqui da nossa região Também eram festas Nesse Nesse estilo Onde todos E todas Partilhavam Todos E todas Assumiam O compromisso De viver A partilha Na linha Da profecia Do monge João Maria Do profeta João Maria Quem tem Come Quem não tem Come também E no fim Todos serão Iguais Então de certa Forma a festa Ela traduz Ela traduz Esta profecia Do monge João Maria Aqui na nossa região É importante A gente Quem sabe Recuperar O símbolo Você falava Das tendas E a festa E a festa Das tendas Mas de que forma As nossas Colchas De retalho Foram Estão sendo E certamente Serão Confeccionadas Construídas Isso revela A dinâmica E também Uma espiritualidade Que brota A partir disso Isso mesmo Fabiá Interessante Porque no início As primeiras festas Eram barracas Cobertas De lona Era esse O primeiro jeito Depois Com o passar do tempo E também Com a ajuda Das escolas Bíblicas Aí volto A fazer A lembrança A memória Agradecida Da Maria Suave Que esteve conosco Nesse tempo todo Começou a se incentivar A confecção De colchas De retalhos Justamente Nesse sentido De que a Bíblia É como se fosse Uma grande colcha De retalhos E aí Nos cursos Bíblicos As pessoas Eram convidadas A trazer Os seus retalhos E costurar Retalhos E tudo mais Esta prática Passou para os grupos De família E a coxa De retalhos Virou um símbolo Dos grupos De família E depois De grupo Em grupo Juntando Nas comunidades Essas coxas Passaram a ser O símbolo Da festa Das tendas Então Tem uma Uma estética Muito interessante Porque é o colorido É a diversidade De formatos E de figuras E de jeitos De costurar A coxa Então tem uma questão Estética Mas tem também Uma questão Ética Que é justamente Um jeito de estar No mundo Que é justamente Essa questão Do respeito A diferença A diversidade E isso Remete para uma Espiritualidade Também Eu diria assim A espiritualidade Do bem viver 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 com muito Pouco Viver muito Com pouco Assim a gente Supera Toda essa Essa avalanche Esse tsunami Que muitas vezes Toma conta Das nossas comunidades Do devocionalismo Da mercantilização Da fé Porque a fé Não é um espetáculo Não é uma mercadoria A fé É uma vivência Simples Humilde Do segmento De Jesus E do seu evangelho E a festa Das tendas Nos remete a isto Ao longo da história Das festas A festa Foi migrando Assim dos domingos De datas Mas Ultimamente Ela é celebrada Num dia instituído Que é o dia mundial Dos pobres É isso? Exatamente Isso ajuda A viver a festa Das tendas? Com certeza Desde 2016 No ano da misericórdia O Papa Francisco Nos convidou A viver o dia mundial Dos pobres Nesta data E aí A festa das tendas Ela nos aponta Sempre esta realidade Das pessoas empobrecidas Neste ano De maneira especial Nunca desvies O teu olhar Do pobre No sentido Assim Da superação Da indiferença Todos nós Temos que nos converter Cotidianamente A isso Que o pobre É o lugar teológico Do encontro Com Jesus Se a gente Se a gente não encontra Jesus no rosto Dos pobres Não vai encontrar Em outros lugares Com certeza Então é justamente A festa das tendas Todos os anos Desde 2016 Nos convida também A este movimento Um movimento Em direção De sua família O seu prato Festa de Ocesana Chegou a hora De se encontrar Vida e Bíblia Em grupos de família Somos Igreja Do Pão da Partilha Do Pão da Partilha Do Pão da Partilha Do Pão da Partilha Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL